Olá, meu nome é Nara Falcão e hoje nós estamos aqui para falarmos da importância das práticas lúdicas nos anos iniciais. E para se aprofundar um pouco mais sobre as práticas lúdicas, eu convidei o Erlisson Ferreira. Quem é Erlisson Ferreira? Erlisson Ferreira é professor, ator, músico. A minha formação é, sou licenciado em teatro pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE. Tenho especialização em gestão escolar e minha segunda licenciatura agora é pedagogia. Qual o objetivo das práticas lúdicas no currículo escolar? O lúdico é um recurso metodológico importantíssimo e tem a função de auxiliar o aprendizado das crianças e dos adolescentes que estão envolvidos nesse processo educacional. Uma vez que os jogos vão ensinar essa possibilidade das regras, de você seguir um padrão. E os jogos também vão lidar, eu cito os jogos, mas o lúdico em si vão orientar o educando a explorar os ambientes, os lugares, as formas, também o entendimento das cores e o universo que o lúdico pode possibilitar como uma ferramenta positiva nesse processo de educação e aprendizado. Quais as possibilidades de trabalhar o lúdico nas séries iniciais? As possibilidades de aprendizado são prazerosas, o profissional tem que estar envolvido dentro desse processo para trabalhar de forma lúdica e pedagógica. E esse aprendizado vai ocorrer a partir do momento que acontece a brincadeira. E essa troca de brincar, de explorar, de sentir é uma troca que acontece ali entre o professor e o educando. Então, enfatizando sobre a importância das brincadeiras e dos jogos, tem um potencial de desenvolvimento fantástico para essas crianças que estão iniciando a vida educacional e fortalecem vários segmentos. E aí, quando a gente fala dessa importância da forma pedagógica em que ela é direcionada, a gente está brincando, mas está aprendendo matemática, está brincando, mas está vendo história, com as contações, com a música, a gente vai aprender outros significados do que está ao redor, a questão da regionalização, o local onde aquela criança está inserida na comunidade. Então, o professor vai sentindo e vai criando essa bagagem quando ele chegar lá no sexto ano, que é já os anos finais, vai estar super cheio de vivências e tudo isso foi construído nesse processo dos anos iniciais. Então, é algo muito bacana, mas fortalecedor do processo de aprendizagem. Quem ganha com isso é a criança, né? Com certeza. Qual a importância da música e do teatro na vida da criança? Essa pergunta, acho que antes de responder, acho que é a utopia a gente pensar música e teatro hoje na educação brasileira. E quando eu falo de utopia, sim, é um sonho, mas a gente ainda vê muito pouco as escolas trabalhando a música, o teatro. E se bem soubessem os governantes, os responsáveis para a garantia do direito de educação, o direito de aprender, investiriam nessas duas grandes mestras da humanidade, né? Que é o teatro e a música. Os seres humanos, ao decorrer da sua trajetória de conhecimento, sempre precisaram representar, né? Sempre precisaram transformar o que eles tinham de sentimento em som. Desde o início dos homens primórdios com o tambor, ele já tinha necessidade de se comunicar com o sagrado. E se a gente perceber isso, a gente já nasce escutando da nossa mãe o acalanto. E a gente vai para os anos iniciais lá na escola e já vê as cantigas, as músicas. E isso depois é esquecido, né? E as formas de representação, as formas de sentir, de projetar os sentimentos e também falar, não só mesmo como os sentidos, mas o teatro também nesse lado de ajudar a gente a entender melhor a sociedade. Está lá no passado, mas que é verbera aqui no presente. Então, respondendo a importância da música e do teatro na vida da criança, é primordial. E a gente, enquanto professor, ator, músico, a gente se coloca a esse desafio de construir uma educação voltada para essas duas possibilidades de criação, que é esquecido, mas que são fundamentais e que estão conosco, né? Correm nas nossas veias. Quando a gente está triste, a gente coloca aquela música aí, né? E movimenta tudo. E a gente está sempre representando. Esse momento agora, a gente está precisando pegar coisas de... A gente não tem nem noção disso, mas de você se esconder no quarto e falar no espelho. E a gente transformar isso nesse diálogo. Então, o teatro, ele está presente em todas as formas de representação, assim como a música também, que tudo é música, né? Então, investir na educação e na cultura são ferramentas essenciais para a criação desse ser criança, né? Que vai se tornar adulto, que vai ser um futuro alguém, que vai poder contribuir para a sociedade de uma forma melhor. É, Renson, me fale um pouco de como surgiu o coral da escola aonde você trabalha. Bem, o coral de Josefa Sá, né? É um coro de 33 vozes de crianças da comunidade do Cunema, que é onde está a escola de Josefa Sá. Ele surgiu, né? Em vista que as escolas aqui do município de Josefa têm o currículo no tempo integral, de caráter integral. E há muitos e muitos anos a diretora, né? A Suzana Frota, que está na gestão e tem um trabalho fantástico, o desejo dela sempre foi trazer o trabalho da musicalização dentro da escola. E como uma ferramenta lúdica, mas também como uma ferramenta de comunicação e história ao mesmo tempo, porque no momento que as crianças têm acesso àquela música, elas vão querer saber quem foi que fez o arranjo da música, quem foi o compositor. E aí, nessa preocupação, ela disse, olha, vamos fazer aqui o coral, sendo mais uma pasta, né, assim, de organização da escola dentro dessa ideia do tempo integral. Então, na época, a gente tinha as atividades de dança, teatro, música, e o coral, ele se tornou o diamante, né? A menina dos olhos de ouro da escola e, até hoje, se torna o coral de vozes infantis do município, né? E, na verdade, a gente tem como registro como o único coral até o momento. Então, a escola fazendo esse trabalho fantástico, com músicas da popular brasileira, né? O nosso regente é o Francisco Gomes, né? E todo mundo conhece como Renato. E ele tem um trabalho fantástico também, já vindo de um outro momento da música do Estado do Ceará, que é o projeto Campo em Cada Campo. E a gente teve a graça de ter ele como regente desse projeto, que já foi sucesso nos governos do Estado do Ceará, né, anteriores, e ele faz sucesso aqui na nossa cidade. Então, o projeto surge de um desejo da diretora Suzana Frota de ter um coral cênico, um coral que também cante, encante, mas que também tenha esse lado de preocupação com a música popular brasileira, que é esquecida, né, nos nossos dias a dia, a gente ligada a outros tipos de músicos. Os meninos lá na escola já vêm desde pequenininha, música boa. Lito Nascimento, a Elisa Regina e o cantoril popular brasileiro. E diga-se de passagem que é belíssimo, muito lindo você escutar o coral da escola. Nara, e o coral se reúne nos momentos de contraturno. Claro, uma preocupação da gestão, a gente sempre alinhar essa coisa do aprendizado, mas também do fazer, brincar e aprender ao mesmo tempo, né. Então, os meninos ensaiam no contraturno e no primeiro momento estão em sala de aula. 50% desses alunos fazem tempo integral, porque no momento a gente só tem as turmas do segundo, quinto e nono ano, e as turmas do segundo e quinto fazem parte do coral. E é fantástico o trabalho que também vai muito além da escola, passa dos muros da escola, porque a comunidade também dá esse apoio. Os pais estão sempre juntos, os meninos, quando tem apresentações pra fora. E, claro, o doutor Asilon, né, que é o gestor dessa cidade, ele sempre fortaleceu muito esse projeto, né. E é um dos projetos que ele sempre se encanta, se emociona. E falar do coral, da figura da tia Suzana, e não falar do doutor Asilon, eu poderia estar me equivocando muito. Porque esse projeto, ele só realmente foi capaz por conta dessas duas pessoas, né. E, claro, do nosso regente também, e de todos que fazem a escola de Zé Fassá, no qual eu também acabo a representando, né, e é um celeiro de muitas, muitas alegrias da gente, porque esses meninos saem da escola com uma outra visão de mundo, e que, diante de todas essas perguntas, eu fico pensando, todos eles vivenciaram esses momentos. Seja nos anos iniciais, nos anos finais, pra ingresso no ensino médio, né, escola técnica, todos eles passaram por atividades que foram lúdicas, que foram bem trabalhadas pelos professores e por educadores que se dedicam cada vez mais. E uma das coisas que eu acho de mera importância focar é que o trabalho, ele começou dentro da escola e está se estendendo para a comunidade. Isso é um aplauso para a direção da escola, que eu também gostaria de agradecer. É, eu sou muitíssimo obrigada, né, por você contribuir na minha entrevista. Eu que agradeço, obrigado por ter lembrado de mim, né. Eu estou lá na escola, mas... ter vocês sempre por perto, me instigando, me perguntando, me constatando, eu acho fantástico. Então, muito obrigado, agradeço demais, muito sucesso nessa sua trajetória, e a gente está junto, que deve ser. Obrigada, obrigada. Gente, eu não sei se eu consegui, como é que a gente pode dizer, atingir o objetivo, mas esse entrevistado, ele é uma pessoa altamente capacitada, viajada, certo? Com o teatro, com a música, tudo ele está envolvido dentro da escola. Por isso que eu o convidei. E eu gostaria também de finalizar, agradecendo ao corpo da escola, em nome da direção da Suzana, e também à professora Dorinha, por proporcionar que fôssemos buscar tudo isso. E de antemão, só tenho a agradecer. Obrigada pela sua audiência, e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.